Essa indústria de processamento de arroz fica no Distrito Agroindustrial de Anápolis, o DAIA, há quase 40 anos. A movimentação do cereal é intensa por aqui, mas o que o gerente de compras Edmarco Barreto nunca tinha visto era uma alta tão repentina no preço do grão. Essa escalada começou em julho do ano passado. A gente pega o preço base de agosto de R$ 130 e a gente chegou agora a dezembro e janeiro com R$ 203. É uma oscilação bem alta, tanto para a Sul quanto para Tocantins. Tocantins foi de R$ 130 para R$ 198 e o Sul de R$ 150 para R$ 203. E isso impacta lá no supermercado? Tem que ser repassado, não tem jeito. No final das contas o consumidor vai pagar essa conta porque não tem como não repassar esses valores ao consumidor. Por ano a empresa processa cerca de 6 mil toneladas de arroz tipo agulhinha. Eles comercializam duas marcas em Goiás e também vendem em outros estados. Mas uma curiosidade, a maior parte do arroz que o goiano consome vem do Tocantins e de estados da região sul do Brasil. A gente sabe que tem alguns projetos igual a Cristalina, que a Embrapa começou agora uma nova variedade lá. A gente está fazendo alguns testes. Ainda não conseguimos buscar alguns fornecedores parceiros nessa região, mas a curto prazo a gente acredita que vai conseguir sim. O produtor rural e o consumidor tem uma preocupação em comum. É o tal do mercado futuro e alguns questionamentos são básicos, como por exemplo, como ficará o mercado futuro, como ficarão os preços, o fenômeno El Ninho pode influenciar nesse valor e também questões climáticas, mercado internacional. O Márcio Dourado é economista e vai nos ajudar a traduzir aí esse cenário. Já tem alguma projeção? Bem, existe uma projeção sim. Aconteceu uma alta nos preços, ocasionada pela quebra de safra, sobretudo na região sul, onde é produzido quase 80% do arroz consumido no país. Essa oferta está sendo ajustada com importações e com a nova safra, com arroz irrigado, com algum tipo de arroz aí que está vindo, que já está para ser colhido. Então, a tendência dos preços do arroz é uma estabilização no curto prazo e no médio prazo a tendência é que o preço caia. Ou seja, temos aí esse pico de preços em que o pacote de arroz chegou a mais de R$ 30,00 e a tendência é ficar estável por alguns meses em torno desses R$ 30,00 e cair mais próximo do meio do ano de 2024. De acordo com o economista, que também é técnico agropecuário, a quebra na safra de arroz no Rio Grande do Sul, que foi causada pela chuva, obrigou o Brasil a importar o cereal. Já tem dados aí que tem importação de arroz do Uruguai, importação de arroz do Chile e estamos importando sim para suprir essa demanda. Se a gente não importasse esse arroz, o preço estaria ainda mais alto, ou seja, a dona de casa ia ter que penar ainda mais para conseguir alimentar sua família. Goiás ainda não é alto o suficiente para suprir a demanda, mas os números mostram um cenário positivo para a produção de arroz nas nossas terras. Os municípios que se destacam em produtividade são Flores de Goiás, São Miguel do Araguaia e São João da Aliança. Para a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o cenário é animador. As áreas devem crescer e a produção aumentar. O arroz tem alcançado, cada vez mais tem se tornado uma cultura extremamente atrativa para o estado de Goiás, que tem, além de tantas outras características favoráveis, a possibilidade do cultivo do arroz em terras altas e também o arroz irrigado, além de outros tipos de sistemas de produção. Então, com isso, a gente pretende muito em breve consolidar o estado de Goiás como um dos maiores produtores de arroz do Brasil, com a perspectiva de alcançarmos parceiros internacionais.